Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Treze horas. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui pedindo licença para entrar na sua casa com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso programa, como você já sabe, é interativo, é ao vivo agora, das quartas-feiras, das 13h até as 13h55. Da uma da tarde até 1h55. E por ser interativo, naturalmente precisamos contar com a sua participação. Sem a sua participação, ele não teria razão para existir. E você pode participar conosco por alguns modos. O primeiro e mais antigo, quase já no museu, é o nosso velho telefone fixo. 3386-1400. A Cheilinha está lá, aguardando a sua ligação. Você pode também mandar e-mail para nós no faleconosco, arroba, rádio de Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Esse é a Marcinha, está lá na secretaria, traz para a gente aqui. Além do nosso WhatsApp, As mensagens de WhatsApp, sempre pedimos para que vocês mandem texto, mandem mensagem de texto e não de áudio, porque não temos como abrir a mensagem de áudio aqui. Então, participe conosco, compartilhe. Eu sempre convido vocês aqui a termos 55 minutos aqui de folga, das notícias ruins, das tragédias, das desgraças, de tanta coisa ruim que a gente escuta o dia inteiro e todo dia. Então, vamos tirar esses 55 minutos para um refrigério, para um oásis aqui para a nossa alma. E claro que é sempre muito bom um oásis para quem está no deserto. Então, convide seus amigos, compartilhe com seus amigos para estarmos juntos nesse oásis durante os próximos 55 minutos. Nós estamos no Facebook, Facebook Oficial da Rádio, e por ali você pode compartilhar, convidar amigos, você pode nos perguntar, criticar, enfim, ficar à vontade para participar conosco. Nem sempre temos tempo para responder todo mundo aqui, especialmente do Facebook, porque não temos tempo para responder todos aqui. Mas depois, em casa, eu vou lá e respondo a cada um de vocês. E sempre começamos aqui com as questões que ficaram das semanas anteriores ou da semana anterior. No caso aqui, vamos começar com uma mensagem que chegou por e-mail do Jorge Henrique. E vamos começar aqui pelas damas, né? A Maria de Fátima Miranda, que é a nossa convidada, quem está no Facebook já viu, e o nosso amigo Djalma Santos, que está sempre aqui conosco. Ô, Fátima, o Jorge Henrique diz aqui, tenho minha filha de 18 anos. Ela tem uma filha de 18 anos. E ela me fez uma pergunta, por que na sua religião espírita não há a Santa Ceia? Os senhores podem me explicar, por favor? Pergunta o Jorge. A Santa Ceia, em referência àquele momento de Jesus com os discípulos e outras religiões, tem a Eucaristia e tal, que são rituais. A doutrina espírita não há ritual. Não nos orienta, não ficamos presos à materialização de situações. Então, a Santa Ceia para nós é a comunhão de objetivo, de ideias, né? É o nosso esforço moral. É tudo o que nós fazemos a nível de nos perceber enquanto espíritos, tomar conhecimento da nossa condição, das nossas necessidades, e nos esforçar moralmente para nos educar e nos vencer. Então, a Santa Ceia é um ritual, né? Que a doutrina espírita não é uma doutrina ritualística. Quando nós orientamos o culto do Evangelho no lar, certa vez nos perguntaram, mas o culto do Evangelho no lar não é um ritual? Não, não é um ritual. O objetivo do estudo do Evangelho é o momento em que nós vamos lidar com as informações da mensagem do Cristo, que é a Boa Nova, e vamos meditar a respeito do nosso comportamento. Não é uma situação de materialização de uma ideia, como nós encontramos em outras religiões. Djalma, por que não tem Santa Ceia ou não tem ceia na doutrina espírita? Nós até falamos um pouco antes aqui do programa, acho que eu estou com um e-mail, né? E o Djalma falou uma coisa interessante. Então, repete aqui para a gente. O cristianismo que nós conhecemos hoje na Igreja Oficial foi uma junção de gregos, romanos e judeus. Os gregos tinham um aparato de rituais. Os romanos tinham um aparato de rituais. E os judeus, através da lei mosaica, tem um livro que é só de rituais, um livro Levítico. O livro Levítico é totalmente de rituais. Roupagem, queima de incenso, tudo isso. Kardec, quando codificou a doutrina do Consolador, a maior preocupação de Kardec foi retirar da doutrina todos esses aparatos, para deixar o homem livre com o seu pensamento contínuo. Jesus já havia dito, hoje adorareis, mas chegará uma época em que adorareis em espírito. Então, não há necessidade. Como não há necessidade, foi retirado. Mas existem lições profundas. Eu estava conversando com isso. No caso da Santa Ceia, por exemplo, nós não temos a Santa Ceia, mas podemos esperar Jesus para a nossa ceia de Natal. Como? Fazendo a asepsia mental. Física e mental. Limpando a casa, na parte física, e limpando principalmente a casa mental para aguardar esse visitante noturno, o maior visitante do mundo, na nossa noite de Natal. Então, no fundo, nós aceitamos parte dessa Santa Ceia, não no sentido material, mas no sentido espiritual, de preparar a nossa mente para receber o maior dispensador de bens eternos do mundo, que faz aniversário na Santa Ceia. Perfeito. O Djalma, falando sobre o Natal, nos lembrou um momento com o Evangelizando. Ele esteve ausente das aulas de evangelização, passou o Natal, e quando reencontramos no mês de janeiro, aí perguntamos, mas você ficou uns três meses ausente, como é que foi sua vida? E o Natal? Aí ele falando, né? Você gostou? O que é que aconteceu? Aí tinha uma outra pessoa, perguntou, você ganhou presente? Ganhei. Você participou da refeição? Eu participei. Mas ele, tranquilo. E aí, o que é que você pode falar? Querendo que ele desse uma resposta sobre Jesus. E ele continuou, tudo bem, tia, não teve nada de mais, não. Aí a evangelizadora perguntou, mas não é o dia em que Jesus nasceu, que nós estamos comemorando ele? Ah, tia, mas Jesus tem que nascer a todo dia. O garoto com oito anos. Então, nós vamos observando, que é como o Djalma falou, Kardec, ele objetivou a moral do Cristo. E ele fala isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Antes de ele abordar, antes de ele montar o Evangelho, na introdução, o objetivo desta obra, ele deixa claro isso. Porque está na hora de ver o ser espiritual que nós somos. Passamos muitos milênios tentando materializar Deus. Agora é hora, né, de evoluirmos e nos espiritualizar. Perfeito. Eu sempre costumo brincar, né, que a gente fica doido para materializar espírito, né? A gente precisa, quer ver um espírito, quer materializar um espírito. Quando nós precisamos espiritualizar a matéria, né? Nós precisamos nos espiritualizar, não materializar o espírito. Eu vou contar rapidinho uma história real que aconteceu com um vizinho nosso, um jovem de 18 anos, que sofreu atropelamento. Ele andava correndo, corria em alta velocidade com o moto. E foi atropelado e morreu. E eu fui à missa de sétimo dia desse companheiro. E o religioso encarregado de proferir lá, fazer a missa, ele trocou de roupa cinco vezes. Mas durante a palestra, ele não falou um minuto sobre o perigo dos jovens. Eu doido que ele falasse, meu Deus do céu, não ande a mais de 60 quilômetros. Avisa sua mãe, porque a mãe não foi avisada que tinha onde ele disse. Para achar o cara foi uma dificuldade. Os jovens não avisam os pais para onde vão. Não dão o endereço, nem o telefone dos... Eu doido que ele falasse sobre isso. A igreja estava cheia de jovens. Ele era muito querido. Cheio de jovens. Não disse nada. Simplesmente cumpriu aquele ritual, trocou de roupa cinco vezes, mas o principal... É aí que entra Kardec. No caso de Kardec, entra aí o principal. Antes de sair de sua casa, avisa sua mãe para onde você vai. Dá um telefone de contato. Entendeu? Isso é interessante isso. Então nós deixamos as coisas espirituais e pegamos as coisas materiais. É isso que a gente precisa mudar. A nossa ouvinte, o nosso amigo Jorge aí que perguntou, e a todos os nossos ouvintes. Aqui a nossa amiga Deli lá de São Gonçalo, perguntas da semana passada. Ficaram todas as perguntas da semana passada que não tivemos tempo de responder. Foram muitas questões. Ela diz, Meu marido está acamado. E toda vez que eu vou fazer algo para ele, fico abrindo a boca o tempo todo. Meus olhos chegam a lacrimejarem. Mas é só quando chego perto dele. Parece que é uma energia negativa. Eu não sei explicar isso. Você sabe, Fátima? Nós ficamos perguntando a ela se ela é espírita, se ela faz o culto do evangelho no lar, se ela participa de algum momento de estudo na casa espírita, não é? Porque é o tipo de situação que com o estudo ela vai compreender o que acontece e como lidar. O culto do evangelho no lar, os espíritos nos dizem, a dona Joana de Ângeles mais especificamente, que quando uma família se reúne em torno do evangelho, a luz que irradia dali, a nível espiritual, abrange um prédio de apartamentos. Então, se você sente um desconforto e seu companheiro está doente, pegue o evangelho, estude um pouquinho com ele. Se ele não quer participar, tem aquele livro Jesus no lar para quem não é espírita, não é? E não tem o hábito ainda de fazer o culto, procura ler diariamente antes de dormir uma página do livro Jesus no lar, que é uma história que vai nos convidar a uma reflexão. E quando nós abrimos um livro edificante para ler a mensagem do Cristo, quando nós paramos para fazer uma oração ou estendemos nossas mãos para socorrer alguém, o bem se aproxima de nós. É. E não precisamos ficar com essa energia, é isso aí. lacrimejando, com sono, enfim, quando o bem aparece, o mal se ausenta. Isso é um condicionamento, né? Isso é perfeito. Alguma coisa de uma acrescentar? É tudo o que a Maria disse, mas o desejo de ajudar. Se não houver esse desejo, aquela história, impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure. Então, se ela não for para o lado dele, já que ela tem que conviver com ele ali, inclusive dar o remédio, a medicação, se ela não for até o lado dele com essa vontade, com esse propósito de ajudar, de amar, né? E se condoer da dor alheia, porque nós não temos esse hábito de condoer da dor alheia. Eu até brinco quando faço o programa pela mão, olha, a dor alheia que está do outro lado da rua, passa para o lado da sua rua, entra na sua casa. E é uma grande verdade, porque vivemos num mundo de atrações. Até para o nosso próprio bem é muito bom condoermos a dor alheia. Nos preocuparmos com a dor alheia. Para que ela não venha até nós, essa que é a verdade, então, no caso dela, seria bom que ela se aproximasse dele com carinho, com amor, para que esse amor que ela vai exudar para ele possa se transformar em energia positiva. Perfeito. Os nossos amigos aqui do Facebook, agradecendo aqui enormemente a todos eles, às vezes digo alguns nomes, não dá para dizer todos, mas Joelson, Teixeira, Rejane, lá de Niterói, Jorge Luiz, do Carmo, né Jorge? Obrigado aí pela sua ajuda. Tânia de Souza, Aline Carvalho, obrigado Aline, Carlos Roberto, Nissinha Lousada, Margarida Sampaio, Isabel Mirandela, Daniele Batista, lá da Espanha. Daniele é minha amiga, Minha amiga. A Daniele é lá de Valência, na Espanha, obrigado Daniele, Heloísa Helena, José Santiago, que é a mãe do nosso amigo Eduardo Araújo. Um abração para ela. Grande abraço para o nosso amigo Eduardo. Heloísa Helena, Maria da Glória, Daniele Batista, oiê, amo muito esse trio, obrigado Daniele. A Neide Guimarães também participando com a gente aqui, obrigado. E tem uma amiga aqui que eu perdi o nome dela, a Cristina Gonzales. Ela disse, amo esse trio mais do que chocolate, que Jesus desenvolve. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Cristina. Um grande abraço para você. Aos poucos, a gente vai mencionando outras pessoas aí. Djalmo Frederico, lá de Niterói, pergunta aqui, é possível uma pessoa em desdobramento espiritual participar ativamente das cenas, dos sonhos de outra pessoa também em desdobramento e depois ambos lembrarem de tudo? Ou seja, eu encontro com você desencarnado, dormindo, nós vamos lá em desenvolvimento, conversamos, acertamos coisas, fica como um sonho e depois eu me lembro, você se lembra. Isso é possível? Não é comum, não é comum, mas é bem possível, é muito possível isso e acontece às vezes, em que as pessoas trocam palavras e se lembram dessas palavras. principalmente se houver afinidade com essas pessoas durante o cotidiano delas, elas têm afinidade durante o cotidiano, pode ocorrer isso, é muito comum ocorrer isso e até participar de eventos, de trabalho, de caridade, é possível assim, não é muito comum, mas espíritos que se afinam, que se gostam, que trabalham e tem sabor pelo trabalho, isso acontece com muita naturalidade. Ok, alguma coisa, Maria, de Fátima? As pessoas que trabalham na casa espírita, tem tarefas e compromissos, às vezes percebem, enquanto estão no sono físico, se percebem a atividade, descrevem ambientes onde estiveram, uma lembra de um detalhe, outra lembra de outro, mas não podemos deixar de lembrar que não é só na tarefa do bem, quando nós desdobramos durante o sono, nós somos atraídos para os lugares da nossa afinidade, então, nós vamos às regiões de sofrimento, se estamos envolvidos com um grupo de socorro, mas vamos a certas regiões atraídos pela nossa fragilidade moral se não estivermos vigilantes. Perfeito. Então, é importante, por isso é importante a prece, a leitura, a edificante, antes de dormir, para que, ao deixarmos o corpo, possamos nos unir a bons amigos para um trabalho útil e não para ir para, não, para, me permita que é para, para a gandaia, como diz a garotada aí. A Vilma de Niterói retoma uma pergunta da semana passada, da outra semana. Ela diz, nós falamos aqui sobre o duplo etéreo, lembra, com o Antônio? E ela pergunta aqui, o duplo etéreo se decompõe da mesma forma que o corpo físico ou permanece para sempre? Ele se decompõe, porque ele faz parte da energia vital. Ele deixa de existir como o corpo físico deixa de existir. É só verificar o que Kardec diz a respeito do princípio vital. A morte é extinção, olha bem, extinção do princípio vital que anima o corpo somático. O Kardec usa a falar somático que é o corpo físico, é a mesma coisa. Então, se essa energia, se esse pincel se extingue, o duplo etéreo que é formado exclusivamente por essas energias, tem também uma parte do perispírito, mas o quanto maior é da energia vital. Então, o duplo etéreo se extingue com absoluta certeza. Ele pode até durar um certo tempo como eu estava conversando na pergunta. No caso de uma morte, a pessoa lembra de uma pessoa na hora da morte, ela pode se materializar. É uma espécie de materialização. O duplo etéreo é uma materialização temporária do princípio vital que anima o corpo somático. Perfeito. Ok, Vilma. Só para ficar claro, as nossas questões da semana passada. Darléia lá de Magé, Darléia Guedes. Pede para eu repetir que é o centro lá de Portugal. O Darléia, o centro fica em Alcântara, na rua Presidente Arriaga. Se não me engano, é 122 o número, eu não tenho certeza agora, mas Presidente Arriaga. E o nome do centro é Centro Espírita, Perdão e Caridade. É em Lisboa e Alcântara é um bairro de Lisboa. Tá bom? Abraço para você. Tereza de Oswaldo Cruz. Aqui, a Tereza faz aqui alguns comentários, Fátima, sobre a tristeza, a morbidez, se me permitam o termo, do Carioca ultimamente. Ela diz que o Carioca não está mais espontâneo, alegre, como normalmente é. Aquele sorriso alegre. O que que... como ajudar de forma eficiente para que essa alegria volte de novo ao Carioca? Pergunta da Tereza lá, de Oswaldo Cruz. Cada um de nós tem que lembrar muito de Deus, fazer nossas orações, idealizar o melhor, para que não venhamos a sucumbir na síndrome do pânico, depressão, medos, quer dizer, os cuidados, eles são necessários. não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro deve estar com a psicosfera muito complicada, mas não é só o Rio de Janeiro, outras cidades do Brasil também. E do mundo, né? E quando nós vamos observar, não é privilégio do brasileiro, não é? A transformação, a transição planetária da Terra, ela é para todos os países, não tem privilegiados. Então, no caso do Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui, e as situações graves acontecem com a frequência imediata, de minuto a minuto, coisas diferentes e dolorosas acontecem que nos assustam. Então, tem a psicosfera, tem a egrégora, mas olha, nada que Jesus e os bons espíritos não possam nos ajudar a vencer. Não podemos esquecer que a nossa contribuição é fundamental, porque cada pensamento nosso vai refletir nessa psicosfera densa. Por isso, a necessidade da oração, da reflexão no bem, da boa palavra, precisamos aprender a selecionar nossa companhia mental. O bom pensamento, a boa palavra, a boa ação. Quando nos lembrarmos ou nos referirmos a situações graves que façamos com respeito, sem o prazer de ficar esmiuçando e reprisando muito tudo isso. Uma coisa, João, acrescentar? Olha, eu vou baixar bem a bola para o cotidiano, porque a minha esposa, quando começou esse negócio, tem que sumir alguns produtos, ela chegou em casa, a batata está a 10, mas a abobrinha está a 99 centavos. Só a batata, os ovos, foram dois produtos, só dois produtos alterados. Os ovos, o quiabo, ficou a 1,49, que é muito gostoso. O inhame estava a 2 reais. Então, se tem, eram 5 produtos ou 6 produtos, que também são ótimos, são excelentes e que não estavam tão caros. Aí passamos 2 ou 3 dias sem comer batata e ovos, e agora voltamos. O ovos voltou ao preço normal. Então, como a Maria, não se alarmar, não podemos alarmar com essas notícias. Temos que minimizar essas notícias para acalmar as pessoas. Porque se a gente começar a endemuniar ou demonizar essas coisas, aí a situação fica ruim. Mas parece uma brincadeira, foi verdade, a batata está a 10, mas a abobrinha está a 99. Vamos comer abobrinha por um conto. Com chuchu? Então, é interessante disso. O planeta Terra não está à deriva e o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho magneticamente. Não vai ser não, é. Entendeu? Então, busquemos Jesus. Claro, lembrando a nossa Tereza, lembrando aos ouvintes, por isso que eu comecei o programa dizendo, nós vivemos num clima muito tenso, muito, só a violência, a tragédia, a dor. Então, vamos aproveitar esses 55 minutos para vibrar em favor do Brasil, para ouvir coisas boas, para dividir coisas boas, aumentar esse potencial, porque é uma coisa, Tereza e ouvintes, podemos ter certeza. Existem muito mais pessoas no Rio orando do que assaltando, curando do que matando, tratando do que maltratando. Só que nós ainda temos os olhos, como disse Jesus lá, não temos olhos de ver, nós ainda temos olhos de ver as coisas ruins, ainda gostamos, quando chega uma notícia ruim pelo WhatsApp, a gente faz questão de espalhar para todo mundo, quando chega uma mensagem boa do Cristo, de prece, de fé, de serenidade, isso eu não vou mandar não, porque é isso que a gente precisa mudar, esse critério. E precisamos ter a lucidez para compreender que esse momento que nós estamos vivendo na Terra, a psicosfera densa de sofrimento, não é diferente da psicosfera da época em que Alarico e Gegiscan estavam brutalizando na Terra. Não é diferente da época em que Jesus foi crucificado, a densidade da psicosfera daqueles algozes ali se comprazendo, o próprio holocausto quando aconteceu. Então, isso está nos incomodando mais, porque nós estamos no nível de consciência diferenciado de quando estivemos nessas épocas lá atrás. Por isso, a necessidade de refletirmos, porque muito se pedirá quem muito recebeu. Perfeito. E o jogo de cintura, eu volto aos produtos, a carne, a alcada, a filé, 25, 30 reais, o frango está 3,89. Quer dizer, eu não estou dizendo que você não possa comer carne, mas faça uma intermediação. Vamos nos educar, né? Os refugiados estão passando por aí. Então, eu vejo saída, sério mesmo. Quando a minha mulher reclama, eu vejo sempre saída, sempre vejo saída. Até porque quem está no comando é Jesus, né? Então, o Wilson, lá de Bangu, pergunta se um espírito encarnado, com idiotia plena, tem livre-arbítrio? A primeira pergunta. E ele pergunta, uma criança que desencarnam ao nascer, esse espírito tem alguma evolução? Ih, já acabou o tempo. O Claudio já colocou uma musiquinha, ele é para acabar nosso tempo. Então, não vai dar nem tempo para responder o Wilson. A gente volta depois do intervalo, Wilson, para responder você. Mas, em princípio, um espírito que encarna como idiotia, como espírito, ele tem liberdade. Ele não tem um corpo que responda. Ele não tem capacidade de escolher. Ele não tem um violino para trocar, mas ele é um músico. Ele continua sabendo. Ele está cerceado, mas... Perfeitamente. Mas, depois do intervalo, a gente conversa com você, Wilson. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos. Daqui a pouco, a gente volta. Até conversei com a Aliciris. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Cidade Direitos de Aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em base-nacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui, você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam o musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção-geral de Kaique Assunção com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Haroldo Mendonça Marcelo Daimon e grande elenco A apresentação será no dia 20 de junho quarta às 19h30 no Teatro Rival Petrobras O ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade A venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventin.com.br Endereço O Álvaro Alvim 33 Cinelândia Informações 30886519 30886519 Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de junho Fatalismo Comportamento e Vida Limites da Paciência Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas E nos Passos do Mestre Entrevista com o Severino Celestino Professor de Ensino Superior e Pesquisador de Hebraico e Religiões Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa o programa Respondendo aos Ouvintes Quando terminamos aqui o intervalo ficou aqui a pergunta do Wilson para a gente responder mas mais uma vez agradecendo aqui aos nossos amigos do Facebook né a Ana Leão muita fé e gratidão obrigado Ana Tânia Souza Gisele Montalvão um abraço Gisele Carla Tereza Pedro Costa parabéns pelo programa esclarecedor e acolhedor obrigado Pedro Cristina Alvim Cláudio Faleiro Andréa Veiga Regina Prista isso Rejane Prado já tinha falado Rosângela Costa Ana Maria Faluche Regina Prista falamos um grande abraço a todos vocês e prometo que na primeira hora que eu estiver de folga vou entrar no Facebook para responder a cada um de vocês agora voltando aqui ao nosso amigo Wilson lá do de Bangu Fátima um espírito encarnado com idiotia plena tem livre-arbítrio e uma criança que desencarna ao nascer um nato morto esse espírito tem alguma evolução olha o livre-arbítrio é Deus que nos concede quando nos cria ele vai ganhando dimensões maiores de acordo com a nossa maturidade o nosso adiantamento moral quando nós usamos muito mal esse livre-arbítrio ele é cerceado então quem reencarna em condições semelhantes àquela narra está com um bloqueio está com o livre-arbítrio cerceado mas não podemos afirmar que perdeu totalmente o livre-arbítrio e uma criança que desencarnou ao nascer esse espírito tem alguma evolução? olha um minuto ligado a um corpo físico já faz diferença para o espírito reencarnante aqueles que estão ligados a um corpo físico e desencarnam quer dizer acontece um aborto espontâneo no planejamento reencarnatório daquele ser dependendo do nível de aborto se foi provocado ou espontâneo vai ter uma diferença para a evolução daquele espírito e quando alguém quando um espírito se prepara para reencarnar né depois que ele se desliga daquele corpo ao qual ele se ligou não importa quanto tempo passou se uma hora um mês vai haver uma diferença porque o acaso não existe em nenhum lugar do universo lembrando aqui o Wilson antes do Djalma o livre-arbítrio que nós mencionamos é do espírito não é do corpo então um aleijado um paraplégico não teria livre-arbítrio tem ele como espírito ele é livre principalmente quando deixa o corpo ele pode fazer o que ele quiser como espírito ele é livre é como eu brinquei antes do intervalo ele é um grande violonista sem o violino mas ele não deixa de ser o músico porque ele não tem o violino com o violino quebrado com o violino quebrado exatamente com o violino defeituoso sem cordas mas ele é um grande músico e uma criança ao nascer um espírito o Wilson principalmente na terra não está encarnando pela primeira vez então a evolução acontece desde que fomos criados pelo pai desde o princípio inteligente que habita lá que dormita no mineral como diz Leandrini nós estamos evoluindo então é claro que quando um espírito reencarna ou encarna como humano obviamente que ele tem sim evolução e como disse a Fátima o desencarne ao nascer não é ao acaso é uma prova uma necessidade dele dos pais enfim mas de alguém mas que há evolução com toda certeza tivemos oportunidade de ouvir o depoimento de um espírito desencarnado que ele desencarnou com microcefalia passou um período muito curto ligado àquele corpinho mas ele extremamente grato ao afeto dos pais que o acolheram e a expectativa da mãe para que ele permanecesse no corpo só essa vibração de afeto já auxiliou bastante no sentimento dele e isso é evolução perfeito João vamos à primeira parte que é a parte do livre-arbítrio o livre-arbítrio o espírito não perde o livre-arbítrio sim, claro no caso do idiota como diz aí o seguinte ele não tem a capacidade de escolher porque como você está dizendo você é um violonista você é um violino mas ele não perde a capacidade eu citei o caso de um grande amigo meu que tinha um irmão que era nessas condições era enfermental ele adorava o sorvete pedia o sorvete gostava de ir ao cinema quer dizer eu usava parte do livre-arbítrio dele para cumprir desejos dele e no caso dos natimortos existem várias situações uma delas é no caso vou dar um exemplo muito cedo se joga na frente de um trem em movimento estraçar o corpo passa por várias reencarnações expiatórias para reparar o mal que fez a si próprio chega uma hora que ele cumpriu tudo mas o perispírito ainda está estraçalhado então ele volta num corpo num período curto desse natimorto para reestruturar as fibras do perispírito reestruturar a tecidura eletromagnética do perispírito o tempo que ele passa no vento da mãe acariciando meu filho é gratificante é importante para que ele possa reestruturar essa tecidura eletromagnética do perispírito para que numa outra reencarnação ele possa formar um corpo perfeito Galdane ainda ligado ao livre-arbítrio vamos compreender o que é livre-arbítrio é liberdade de ação essa liberdade de ação ela é gradativa de acordo com a evolução do espírito o espírito que está no nível de primitividade esse livre-arbítrio dele é para sobrevivência é muito limitado quando ele já está no nível de civilização também é gradativo você não dá a liberdade de ação a uma criança de dois anos a mesma que dá uma de doze nem dá a de doze a mesma que dá a de quarenta e dois não é isso? então nós temos que refletir essa criatura que reencarnou nessas situações o livre-arbítrio dela está cerceado para grandes feitos mas para as decisões menores daquela vida que ele está ligado ali permanece perfeito lembrando aqui a Regina lá de Duque de Caxias gostaria de saber assim gostaria de saber eu aos quinze anos até os cinquenta dos quinze aos cinquenta trabalhei como médium psicofônico em um grupo espírita e era de muita responsabilidade de repente passei a inundar mais passividade gostaria de saber por que isso aconteceu Regina me permita fazer aqui o comentário não dá para que nós aqui façamos uma afirmativa aconteceu isso ou aquilo pode ter acontecido um milhão de coisas Regina e seria muito importante que você conversasse na casa espírita quando fizesse um atendimento fraterno conversasse com o pessoal porque você pode ter ficado doente e não pode uma pessoa doente com uma doença grave não pode ou não deve pelo menos dar passividade você pode ter desviado a sua mediunidade sei lá desinteresse desinteresse eu estou colocando hipótese não estou fazendo nenhuma afirmativa mas você pode ter usado mal a sua mediunidade e aí bem está usando mal então tira para não prejudicá-la mas ainda fico mais com a primeira hipótese você está doente está desgastada não sei a sua situação mas eu vejo muito acontecer isso eu conheço uma pessoa por exemplo com câncer que era médio e ela está fazendo radioterapia quimioterapia como é que ela vai dar possibilidade não tem como então ela está realmente impedida desse trabalho talvez seja por isso tá Regina mas não dá para fazermos uma afirmativa cada caso é um caso o que a gente pode afirmar para você com 100% de certeza Deus é justo e se tirou a mediunidade de você foi para o seu bem entenda isso trabalhe isso estude lá no livro dos médiuns você vai encontrar bastante informação sobre isso no mecanismo da mediunidade também você do André Luiz você encontra nos domínios da mediunidade o mecanismo é mais eletro é mais científico nos domínios da mediunidade do André Luiz você também vai encontrar informação sobre isso tá bom um grande abraço para você mas ela pode fazer uma reflexão já que ela está necessitando ela pode fazer uma reflexão como é que ela estava se portando como ela estava sentindo-se durante o período em que ela dava passividade ela pode refletir isso e faz uma oração a espiritualidade vai te auxiliar nessa descoberta e conversa junto com o grupo sim, perfeito a conversa com o grupo é importante a reflexão como disse o Djalma o pedido aos amigos espirituais para te ajudar até durante o sono você receber informações sobre isso o Márcio lá de Bangu Márcia 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 Máximo de Bangu gostaria de saber na questão do bom samaritano contada pelo Mestre Jesus se é um símbolo ou se realmente existiu o fato de um homem ser atacado por ladrões etc, etc, etc como nós conhecemos a parábola porque eu ouvi uma palestra onde o palestrante dizia que era um símbolo por ser uma parábola do Senhor Jesus então eu já tinha ouvido que se nós que se nós atendermos ao ensinamento de Jesus vigiar e orar nós estamos conectados com o bem e assim seremos instrumentos dos benfeitores gostaria que falasse um pouco a respeito disso Márcia o texto não ficou muito claro aqui mas pelo que eu pude entender primeiro é uma parábola uma parábola é uma historinha que Jesus criava Jesus criou muitas historinhas para nos ensinar alguma coisa como nós fazemos hoje os evangelizadores fazem com as crianças principalmente as menorzinhas conta uma historinha uma historinha que tem um fundo moral e aqui nessa parábola Márcia o que Jesus quis mostrar é não basta ser religioso não basta usar a libré do senhor é preciso fazer o bem porque ele simbolizou aqui o samaritano porque o samaritano era um pessoal considerado de má vida as pessoas as demais tribos eram execradas eles eram pessoas execradas da sociedade hebreia na índole então para para os demais judeus os samaritanos eram a escória e Jesus mostra que um homem da escória ainda fez muito mais do que um levita que é da tribo de Levi né do sacerdote que um sacerdote né que era lá do templo de Jerusalém então não basta ter ser levita ser católico ser espírito ser protestante o que a gente traz para nossos dias hoje é faça o bem ame e aí sim com toda certeza você vai estar atendendo aos ensinamentos de Jesus tá bom Márcia um grande abraço para você a Ivone lá do Camorim essa aqui é para Maria de Fátima Miranda né sempre que tem uma coisa de animal aqui eu me lembro de você era assim assistindo na televisão uma cadela andava mais de um quilômetro procurando alimento eu vi isso também encontra o alimento ela se alimenta e leva para os seus filhotes e todos comem até outros animais aves do quintal acabam comendo também o que ela leva como explicar esse comportamento dessa cadela Fátima é o instinto de sobrevivência não é e cada animal tem sua peculiaridade estávamos ouvindo ontem na televisão em relação aos tubarões que tem se apresentado por aí nas orlas não é e alguém que entende de tubarão estava falando que uma gota de sangue derramada na água 300 metros o tubarão consegue fazer essa leitura olfativa e ir atrás então o instinto de sobrevivência mas também sabemos os animais eles não tem mediunidade não são médios mas nós vamos perceber na obra do André Luiz nos mensageiros quando fala daquele animal que foi maltratado na rua e depois ele deu um coice a criatura que estava maltratando caiu ali e os benfeitores perguntam ao espírito responsável pela rua porque é que ele permitiu aquilo tudo então olha nós temos uma assistência espiritual coordenando a vida no planeta terra aquele bichinho ali o instinto dele motivou e sabe-se lá se não tinha um outro animalzinho também que ele poderia estar fazendo a leitura e nós espíritas nós seres humanos não percebemos porque o animal não tem mediunidade mas ele percebe os espíritos não é e para ele caminhar um quilômetro o instinto de sobrevivência motivou e toda uma situação em torno dele espiritualmente que a gente não pode categorizar exatamente o que realmente é instinto ele tem um instinto de sobrevivência ele se alimenta e ele tem filhotes lá atrás então ele precisa levar o alimento para os filhotes qualquer ou todos os animais praticamente fazem isso principalmente as aves regorgita para o filhote e se alimentar então é um caso de instinto pelo menos na minha percepção também preservação da espécie perfeito e no caso da cadeira no caso é o mamífero já está perto do homem o mamífero é um degrau só é mamífero está chegando o homem já está está bastante avançado está no nível avançado bastante avançado olha nós precisamos lembrar o seguinte que existem veterinários no mundo físico e esses veterinários esses cuidadores de animais eles desencarnam e eles quando desencarnam eles continuam ligados aos seus objetivos então eles tem trabalhos também no mundo espiritual não é? parte deles pode ser de alguma forma auxiliar em níveis que nós não podemos categorizar mas de alguma forma continuam assistindo os animais tem uma tem uma passagem não sei se foi de Kardec eu acho que é de Kardec de um animal que estava doente e os outros animais é como é que chama como é que chama ruminavam a ração para ele que ele não tinha condições que estavam com problema na garganta então não podia ruminar ruminar é mastigar várias vezes então o que que os animais depois de ruminar deixaram macia aí dava pra ele bem lembrado Djalma essa passagem está no livro Emmanuel e é Emmanuel que narra isso isso exatamente que um cavalo de um pelotão ele estava muito velho não tinha mais condições de pasto e os outros cavalos se alimentavam depois traziam o feno e deixavam do lado dele para que ele pudesse comer está no livro Emmanuel muito bom são ensinamentos que a gente vai assimilando somando aqui a nós o Sandro da Vila da Penha diz que foi uma sessão de passes de cura numa casa espírito e o espírito mentor da casa tentou trazer segundo ele a palavra dele aqui tentou trazer minha esposa para dar comunicação mas ela não pôde vir pois se encontra em tratamento em seu lugar veio o avô aí ele pergunta o que consiste o tratamento para desencarnados no plano espiritual é um tratamento físico ou apenas do espírito ela partiu repentinamente podia embolia há dois anos eu posso com o que eu posso fazer para ajudá-la eu faço orações por ela pelo menos duas vezes por dia isso está ajudando Fátima começa você lembre dela com carinho com muito amor se tiver oportunidade pegue o livro e a vida continua do André Luiz através do Chico Xavier que vai narrar a realidade de dois espíritos recém desencarnados por câncer né outra coisa é quando quando eles desencarnam as nossas vibrações que chegam até eles de carinho de amor vai auxiliá-los de alguma forma a manter a harmonia do psiquismo né então o que você pode fazer não tenta você resolver o problema dele lá que está desencarnado mas só o fato de você orar e lembrar dele com respeito e com carinho tenha certeza que já está auxiliando alguma coisa de Joma a morte ela não transforma as pessoas em sábias não transforma as pessoas em santas nem saudáveis nem saudáveis não modifiquem nada a situação da pessoa então as pessoas que tem enfermidade pessoas que tem enfermidade longas precisam passar por um período longo de tratamento no mundo espiritual isso pode ter sido uma realidade com certeza porque na verdade devem ver o avô para dar informações sobre ela isso é perfeitamente natural então o que nós devemos fazer auxiliar esse tratamento através das preces do culto do lar do pensamento do recolhimento do silêncio da música suave com lembranças boas não devemos lembrar coisas ruins eu sou contra a pessoa está lembrando até brinquei por um dia aqui ah saturnalista está vazando se o meu marido estivesse vivo não é melhor chamar o bombeiro você fica lembrando que está devendo ficou devendo fulano ficou devendo botequim não pagou o cheque especial pelo amor de Deus isso cai como uma soda cálcio do lado da vida cai por cima como uma soda cálcio precisamos ter boas lembranças esse companheiro meu que morreu eu lembro dele com tanto carinho hoje que bom quando a gente andava junto entendeu então é interessante ele deve estar recebendo isso com muito amor com muito carinho entendeu não vamos lembrar um dia que o carro bateu pelo amor de Deus não dá não dá é isso aí e nessa colocação tem um momento que ela disse na casa espírita que um determinado espírito tentou trazer não é um espírito para vir falar com outra pessoa mas não conseguiu trazer aquele trouxe um outro então já para que nós possamos refletir não adianta querer que o espírito venha se comunicar conosco se ele não tiver permissão não é nós temos que sempre lembrar disso aqui no mundo físico encarnados nós não conversamos pessoalmente com o outro a hora que queremos estamos submetidos às condições reais daquele que nós desejamos falar ou não ok um abraço eu vejo com muita tristeza quando eu vejo às vezes até pessoas conhecidas médicos conhecidos dizendo que recebeu o espírito de fulano que morreu de suicídio morreu de morte violenta e que já está falando perfeitamente não é bem assim nós sabemos que não é bem assim as coisas não funcionam assim existe um período de carência né de carência no mundo espiritual perfeito um abraço também aqui para o Ivan Chaves lá de forte abraço desde a Argentina obrigado Ivan os irmãos argentinos sempre participando conosco aqui o Cristiano Moreira também eu conheço o Cristiano de algum lugar aqui o Cristiano Moreira já ouvi em algum lugar a Cristiane Veiga participando conosco também Maria José Lima é Cristiane Kelly os animais não têm espírito eu tenho uma cachorrinha que foi herança de meu pai desencarnado e eu vejo o espírito da minha cachorrinha como que isso se explica Fátima é o animal é um princípio espiritual não é ele não está na condição do espírito que já está vestindo a forma humana ele não tem livre arbítrio com conotações morais ele pode escolher entre a ração e o osso mas ele não vai planejar uma ação nesse sentido o pensamento não é contínuo mas aquele princípio espiritual está evoluindo eu tive a oportunidade de uma cadelinha minha desencarnar e eu chegar um mês depois percebê-la no canto do jardim onde ela costumava brincar mas isso é natural é aí o que a Maria disse é verdade eu também passei por uma materialização de um cãozinho meu que desencarnou o nome dele era Romário o Romário era muito chegado a mim entendeu e ele foi deram uma bola para ele bola é aquela pedaça de carne com veneno e ele morreu eu fiquei muito triste uma semana depois ele apareceu latindo para mim no meu sonho foi uma materialização agora se foram os espíritos que providenciaram essa materialização eu não sei o que eu sei é que ele apareceu latindo lépido fogoso entendeu como ele sempre era eu fiquei muito feliz em relembrar estar com ele novamente e temos que refletir quando o animal é acolhido em casa com carinho e tratado com dignidade ao desencarnar a própria espiritualidade permite que ele permaneça um tempo ainda naquele ambiente e até ligá-lo a um outro corpo na outra jornada reencarnatória ele fala sobre isso os animais permanecem um determinado tempo no plano espiritual o Emmanuel também fala isso no livro consolador aliás no livro dos médios também tem um período curto tem um período curto para logo reencarnar nós temos aqui dois minutos para você Fátima responder aqui a Rosângela lá do Rio Cumprido gostaria de saber como evangelizar jovens mães mães adolescentes que vão na casa espírita que frequentam no dia do trabalho da gestante a informação de prática ela já possui mas como trabalhar com o evangelho com elas e seus bebês que estão juntos no CR de um departamento de infância e juventude você vai receber toda a orientação porque agora tem o ciclo de bebês nas casas espíritas algumas já tem implantado isso é um trabalho direcionado para aquela faixa etária a mãe vai estar junto a gestante também participa normalmente desse tipo de trabalho mas para ser mais objetiva diante do tempo é ligar para o CRG procurar o departamento de infância e juventude e você vai receber as orientações e todo o material didático e o telefone do CRG pode anotar aí 22241244 22241244 telefona para lá e pede informações que eles vão te passar todas as informações necessárias para esse trabalho que é um trabalho lindíssimo Rosângela maravilhoso é muito importante para a mãe e para o filho para que cresçam harmonizados para todo mundo para que possam crescer harmonizados mãe e filhos harmonizados ali com o evangelho de Jesus um trabalho maravilhoso e fechando aqui eu quero só pedir desculpas tem que pedir desculpas continuar pedindo desculpas porque não consegui responder nenhuma pessoa nenhuma pessoa de hoje que tenha mandado mensagem pelo whatsapp ainda ficaram perguntas algumas perguntas da semana passada portanto eu peço desculpa por não poder responder a todo mundo mas graças a Deus tem muita gente participando quando eu chego em casa à noite tem duas mil visualizações esse vídeo então é muita gente participando duzentas participações e aí não temos como responder a todo mundo a Neide lá de Marachal Hermes vou ficar te devendo tá Neide só lembrando acaso fatalidade não existe na doutrina espírita tá bom e vou responder depois pelo facebook aos amigos aqui que responderam que perguntaram e escreveram os que eu não respondi hoje o Tiago Peixoto lá de Engenho de Dentro o Alexandre de Maricá o Henrique de Olaria eu trago o levo pra semana que vem tá bom semana que vem a gente tá aqui de novo aí está o Antônio de Pado ao invés da Fátima mas a gente responde a vocês aqui com todo carinho e por favor continue respondendo continue perguntando a gente vai responder na medida do possível obrigado mais uma vez aqui a Fátima e ao Djalma ao Cláudio ali na técnica muito obrigado ao Caio nosso operador de câmera ali do facebook Sheilinha lá no telefone obrigado Sheilinha e muito obrigado a você que está aí do outro lado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte disse que é um o o o A CIDADE NO BRASIL